Olá, seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui. E nessa aula eu quero te apresentar o aplicativo de instalação de aplicativos chamado Softaclus no Cpanel. O Softaclus é um aplicativo que tem um só objetivo, facilitar a sua vida. Através do Softaclus você tem disponível uma série de aplicativos open sources pra você poder instalar no seu serviço de hospedagem. Pra você poder conhecer mais sobre o Softaclus é bem simples. Basta você acessar o seu Cpanel e acessar a aba Software que você vai poder clicar aqui em Softaclus App Installer. Quando você clica, você automaticamente vai ser redirecionado com o Softaclus. Dentro do Softaclus você tem uma série de categorias de aplicativos open sources disponíveis. Por exemplo, aplicativos de blog, portais, fóruns, galerias de imagens, wiki, redes sociais, publicidade e etc. São vários aplicativos que você poderá clicar e instalar de forma rápida e prática. Olha, eu preciso ser bem sincero com você, já faz mais de 10 anos que eu atuo como empreendedor na internet. Eu lembro como era chato, difícil instalar alguns desses aplicativos. E você pode instalar aqui com o Softaclus em menos de um minuto, por exemplo, o WordPress, que é o melhor e mais completo criador de sites da atualidade. Pra você poder instalar um aplicativo é bem simples. O primeiro passo é você escolher qual aplicativo que você deseja instalar. São várias categorias aqui pra você escolher. Vamos pegar aqui como exemplo o WordPress. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre esses aplicativos, além de instalar, você tem a possibilidade de ver informações sobre o aplicativo e também poder visualizar o demo do aplicativo. Então você pode visualizar o aplicativo na prática pra você poder depois instalar. Uma vez que você selecionou o aplicativo, tem aqui as características do aplicativo, as imagens, demonstração, que é o demo, igual eu apresentei anteriormente, a avaliação, comentários e a possibilidade de você importar também, de forma remota, esse aplicativo de um outro servidor. Essas características podem mudar de aplicativo para aplicativo. Mas é bem simples pra você poder instalar. É só clicar aqui em instalar agora. Um outro recurso que é interessante você saber é que todas as instalações que você fez no aplicativo ficarão listadas na aba do aplicativo. Por exemplo, eu já tenho uma instalação aqui no meu domínio principal, que é o bmeducação.com.br. Então, tem aqui todas as configurações. Eu posso remover essa instalação, editar detalhes, eu posso fazer, inclusive, o backup dessa instalação, clonar essa instalação que eu fiz, criar um novo ambiente, criar um template e até mesmo fazer a gestão desse meu WordPress. Eu vou instalar aqui o outro WordPress na prática pra você poder aprender. Eu vou clicar aqui em instalar agora. Aqui eu vou precisar selecionar a configuração. Eu posso aqui configurar o endereço da minha instalação. Recomendo deixar como padrão HTTP ou HTTPS dois pontos. Lembrando que pra você utilizar o HTTPS dois pontos, você precisa ter um certificado digital. No meu caso aqui, eu vou selecionar o HTTP mesmo padrão. Aí tem a forma de você escolher aqui o domínio. Tem até outros domínios que estão dentro do seu cPanel. São esses domínios e subdomínios que tem aqui instalado no meu cPanel. Vou selecionar o meu domínio principal. Tem aqui o diretório. Se você não selecionar o diretório, vai pra pasta raiz. Eu vou selecionar aqui um diretório e coloquei o nome dele como teste. Eu vou escolher a versão do WordPress. Recomendo que você deixe sempre a última versão. Aqui você pode configurar o nome do site, a descrição do site, configurar o usuário, a senha. Vou colocar aqui uma senha. Só de exemplo. O e-mail, pra você poder recuperar a senha, caso você perca. É importante você colocar o seu e-mail. E aqui tem como você escolher o idioma. Tá português. Eu recomendo que você deixe português no Brasil. Aí tem a opção de você já instalar com alguns plugins. Eu recomendo que você instale o WordPress padrão. Aí tem as opções avançadas, caso você queira configurar os prefixos do banco de dados, e até mesmo da tabela. É interessante aqui caso você tenha apenas o acesso a um banco de dados, e você utiliza com outros aplicativos. Então você pode configurar aqui tanto o nome, quanto a tabela, pra você poder se localizar na hora que você fizer a gestão do seu banco de dados. Se você não sabe mexer nessa parte, deixe aqui como padrão, não tem problema. E aqui o local do backup. Deixe como padrão. Tem a opção aqui também de você selecionar um tema. Eu recomendo que você não selecione tem temas, nem os plugins, como eu disse anteriormente. Instale o padrão mesmo do WordPress. Pra que depois você faça a configuração do WordPress, instale ali os plugins corretos, conforme a demanda do seu projeto, os temas. O importante aqui é você instalar. Tem inclusive duas opções aqui. Você desabilitar o Chrome do WordPress, e habilitar o WordPress multisite. Se você não sabe trabalhar com o WordPress multisite, e também não sabe trabalhar com as opções de Chrome dentro do WordPress, recomendo que você não assinare, deixe aqui como padrão. Ok? Agora, só vamos clicar aqui em instalar. Instalar. Olha, ele está verificando os dados pra poder realizar a instalação. Geralmente a instalação leva aí de 3 a 4 minutos, mas acaba sendo mais rápido. Só porque eu falei e já acabou. Eu vou clicar aqui, pra poder acessar o painel da ferramenta. Eu nem vou precisar de tal usuário e senha, eu acredito. E já vai entrar no padrão. Prontinho. O meu WordPress está instalado em bmeducação.com.br barra WP-admin. Está aqui o meu WordPress. Prático, não é? Pra você poder instalar. Vou voltar aqui no Softaclus. Na barra de instalação, tem aqui a minha instalação do bmeducação.com.br barra teste. Inclusive, tem até um print aqui do site. E a primeira instalação é o meu site principal. Caso você queira remover, é só clicar aqui em remover. Que aí você vai remover, no caso, esse WordPress dentro do SoftApple. Se você quiser desinstalar do seu serviço de hospedagem, é só clicar aqui em o install. Eu vou desinstalar. Vou clicar aqui em remover a instalação. Vou confirmar. Vou digitar OK. Na mesma agilidade que instalou, é a mesma que remove o WordPress. Prontinho. Vou voltar aqui. Só tenho uma única instalação. Que é a minha instalação principal do meu site. São vários aplicativos aqui que você pode utilizar no seu projeto. São desde aplicativos de música, pesquisa, lojas virtuais, redes sociais, galeria de imagens, entre outros. O SoftApple, sem dúvida, é uma mão na roda para os seus projetos digitais. Espero que essa aula tenha feito sentido para você, tenha contribuído na sua jornada de aprendizado na utilização do Cpanel. eu faço o convite para você acessar o SoftApple, instalar alguns aplicativos e alguns diretórios. Brinque. Eu gosto de dizer isso aos meus alunos. Vai brincar dentro do SoftApple. Às vezes, você pode encontrar aqui um aplicativo que vai fazer total sentido para o seu projeto. Da mesma forma que é rápido instalar, é rápido desinstalar. E não custa nada. Já está disponível aí no seu serviço de hospedagem. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.